Ele não tem dedo, ele não tem dedo, mano. Malte falando do Galego, o que é que esse sacana falou? Mas é isso. Ô, mano, e agora mais cedo eu tava na live do Galego. Mano, que escaba gente fina, gente. Puta que pariu, o pessoal do CDA é muito gente boa. Muito, 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 muito. Que cara fofo, que cara fofo. É porque, mano, é foda. Eu tô, tipo assim... Que cara fofo. Eu tô acostumado a conhecer uma galera que é boa de bala, uns pró e tal, que são muito fechadão, meio cuzão assim, tá ligado? Tipo, é uns caras que se você não for muito bom de bala e se você não agregar nada pra ele, o cara tá pouco se fodendo pra você, tá ligado? E, mano, geral, até agora que eu interagi do CDA depois do dia que eu loguei lá, a galera é muito gente fina. Muito, muito, muito gente fina. MG cantando a flor... Não, velho. Galera é muito... Da hora, mano, da hora. Mano, o Mount, ele tem a... Mano, o Mount, ele tem a cara do Cidade Alta, chat. Vamos ser sinceros, ele tem a cara do Cidade Alta. Só que é igual ele falou, chat. Ele tá construindo a história do boneco dele no RP, tá ligado? Tá ligado? Só que ele não pode sair de um servidor e pular pro outro do nada. Vocês perceberam que ele veio pro Cidade Alta, ele fez um RP, e aí ele voltou pro complexo e tá continuando a história do boneco dele, tá ligado? Ele não pode só quitar do servidor e pular pro outro. Ele tá fazendo a história do boneco dele e talvez ele vá pro Cidade Alta. Talvez sim, talvez não. Mas tipo, mano, ele tá fazendo a parada muito pica, mano.